Assim que o seu casamento acaba, o seu relacionamento acaba, a maioria das pessoas, talvez você esteja vivendo uma situação de dor e sofrimento muito profundo. Como a gente fala, talvez você esteja se vendo hoje no fundo do poço. Fica comigo que eu vou te ajudar aqui a dar algumas estratégias para que você possa começar a se resgatar desse fundo do poço e aí sim começar a agir em direção a você conseguir salvar o seu relacionamento, salvar o seu casamento e a sua família. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Se esse assunto te interessa, aproveita e já dá um joinha nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa receber as minhas notificações todas as vezes que eu colocar um novo vídeo aqui. Muito bem, primeiro você tem que entender que a dor e o sofrimento, todas as emoções dos seres humanos são incrivelmente importantes e são necessárias para a nossa vida. Imagina que você não tivesse nenhum tipo de emoção. Ah, Luciano, eu não tenho mais tristeza, eu não sinto tristeza. Mas se você não sente tristeza, você também não sente alegria, você não sente vitória, você não sente gratidão, compaixão, amor. Então as emoções, elas são necessárias. Nós buscamos querer evitar aquelas que nos traz dor, que nos traz um peso, um fardo em cima de nós. Mas a verdade é que o problema não está nas emoções, na verdade. E sim, como lidar com os recursos, com as situações que as emoções me colocam. Então se eu fico, por exemplo, aprisionado na dor, no sofrimento, na tristeza, eu vou ter uma vida miserável. E esse é um ponto que você tem que entender para poder sair do que você está vivendo. Todas as nossas emoções, elas são químicas. São compostos químicos que nosso corpo, com hormônios, neurotransmissores, são gerados. E nós temos aquela composição, muitas vezes o estresse e assim por diante. Ou seja, todas as emoções, elas passam, inclusive a felicidade, a alegria. E nós vivemos, na maior parte do tempo, muitas vezes, num estado neutro e de uma leveza. Quando eu estou sistematicamente ansioso, agoniado, eu estou criando cenários, estou com pensamentos que me trazem e geram aquelas emoções. Quando você passa por um processo de mudança, como a separação e o divórcio, você entra num grande nível de estresse, de perda, de raiva e assim por diante. Inclusive, eu vou deixar um card para você e na descrição desse vídeo, um link para você assistir um outro vídeo chamado As Fases que o Seu Emocional Passa, ou seja, a aceitação, a raiva, a depressão, a neutralidade, para você entender como é que é esse tobogã das emoções, como eu chamo. Depois você assiste daqui. Vamos para as estratégias simples, mas que eu tenho certeza que já vão te trazer alguns alívios que eu separei para vocês aqui. O primeiro de todos é você se permitir passar pelo luto. Muitas pessoas não aceitam o luto, não se permitem passar pela tristeza. O que não pode, é o que eu sempre digo, é ficar aprisionado na tristeza. Ficar dentro daquele quarto e nunca mais sair. Então, se permita sim, entenda, não é o que eu queria, está muito ruim, estou triste, estou aqui realmente no fundo do poço. Vou me dar esse direito de viver a tristeza, mas você tem que colocar um prazo específico. Amanhã, daqui dois dias, no máximo, em tal horas, ao meio-dia, eu vou levantar e vou começar a me desenvolver, vou começar a virar esse jogo. Por que a gente fala isso? Ah, Luciano, isso não funciona. Faça isso, dê um comando, marque, escreva no seu espelho, na sua agenda, coloque contagens regressivas e a sua mente vai se preparando para naquele dia e naquela hora começar a entrar em ação e colocar a sua vida em movimento novamente. Então, você tem que dar um comando e colocar um prazo. Caso contrário, você vai ficar no luto ad eterno, como a gente chama, ou seja, direto. O segundo ponto é você aceitar que o que está acontecendo, sim, é o fim da sua relação neste momento. A relação que você tinha não existe mais. É você aceitar que acabou agora. Isso não quer dizer que é o fim para frente, mas você aceitar que o que você tinha não existe mais. Porque nós entramos num processo de negação, violento, inclusive, nesse Tobogã das Emoções explica isso. Nós entramos num processo de negação e a gente começa a querer obrigar a outra pessoa a voltar. Porque não, não, não aceito. Como assim? Aceite. Vai ser mais rápido você sair da dor e muito mais rápido você começar a aprender o que eu ensino aqui no meu canal, no meu método e na jornada, para que você possa começar a reverter. Então, aceitar o cenário, aceitar a realidade é importantíssimo. Então, olha para você e fala, eu aceito o que aconteceu. Acabou a minha relação que eu tinha até então. O que eu vou construir é algo novo daqui para frente. E para isso, eu preciso primeiro cuidar de mim. E aí vem o terceiro ponto. Você começar a focar no futuro de forma construtiva e em cenários onde vão colocar metas e objetivos individuais para a própria vida. Muitas pessoas falam, qual que é a sua meta? Salva o meu casamento. Ok, eu entendi. Nós vamos trabalhar nisso. Mas eu quero saber, quais são os seus objetivos pessoais? O que você está buscando como pessoa? Luciano, nada mais me importa. O que importa é o meu casamento. Exatamente por causa dessa obsessão pelo casamento, colocando o casamento e a relação no centro da sua vida, é exatamente por isso que você vai passar seis meses, um ano, três anos, cinco anos e não vai ter a pessoa de volta. Porque você esquece de se transformar e se tornar a pessoa que verdadeiramente vai ser uma pessoa magnética, atrativa, impossível de ser ignorada. E que provavelmente você se perdeu na linha do tempo, perdendo a sua identidade, sua capacidade e até mesmo o seu merecimento. Então veja, quem não tem metas fica preso no passado e entra em depressão. Quem não tem metas não olha pra frente. Quem não tem metas fica com mimimi e vitimismos. Então entenda, olhe para frente. Metas e objetivos nem que sejam de curto prazo, pequenos objetivos pra começar. Mas daqui a pouco começa a expandir. O quarto ponto é, tire tudo que lembra o ex de perto de você. Portas-retratos, imagens, objetos, fotos na carteira, no celular. Tudo que você puder tirar de perto, tire. Por quê? Pra não dar gatilhos de tristeza. Afinal de contas, as nossas emoções estão onde estão os nossos pensamentos. E todas as vezes que você vê uma imagem ou que você fala sobre o seu ex, por isso que eu falo muito pra não conversar com outras pessoas nesse momento, a não ser que sejam pessoas especializadas ou em lugares que podem te ajudar verdadeiramente, todas as vezes que você vê ou você fala, você dispara um pensamento e o pensamento traz a emoção. Então, se você eliminar os gatilhos que vão fazer essa pessoa lembrar, que vai fazer você lembrar dessa pessoa, aliás, melhor. Faça o máximo que você puder. É claro que tem pessoas que falam, mas ele morava aqui, pra onde eu olho? Ok. Então, mude um pouco a decoração, dê uma mexida nesse ar, mude um pouco a sua rotina, pra que você quebre os padrões e se permita a cura. Se permita começar a trabalhar na sua cura. E por último, e o mais importante de todos, eu sempre digo, assuma a responsabilidade da própria felicidade. A felicidade é uma coisa de responsabilidade individual. A outra pessoa não tem poder, muito menos responsabilidade de te fazer feliz. Enquanto você não entender isso, inclusive você vai perseguir a pessoa pra você voltar a ter felicidade. As pessoas confundem e invertem isso, e é exatamente por isso que não conseguem encontrar ou sustentar alguma coisa que seja boa pra elas. Quando eu comprar aquele apartamento, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quantas pessoas não desejaram coisas assim e depois que obtiveram, tiveram as vidas miseravelmente destruídas ou negativas? Porque elas não focaram na evolução. Elas focaram em que algo externo fosse preencher algo interno. A felicidade é de dentro pra fora. E por eu ser feliz, inclusive na minha volta, porque você vai voltar se você seguir o meu canal e principalmente seguir o método. Você vai voltar com o seu amor. Você vai voltar com a sua família, sim. E você vai contar uma história de sucesso ali na frente. Só que pra isso, você tem que ser uma pessoa feliz. A outra pessoa pode vir para transbordar, complementar, nunca te completar. Você já foi criado por Deus, todo criador, pelo nosso pai de uma forma plena, perfeita e completa. E você veio para servir e transbordar. Não estou falando de agradador, muito menos de você simplesmente se anular. Eu estou falando que quando você tem amor, você doa. E se você doa, você acaba recebendo em troca também. Então lembre-se. Você é uma sofrida de tudo por ele. Muitas vezes a pessoa cai no erro de virar um agradador. Esquece da própria identidade. E isso é o inverso do amor próprio. Se esse vídeo fez sentido e você conhece pessoas que estão sofrendo em relação a uma separação, um divórcio, ou enfim, um rompimento, compartilhe esse vídeo para ajudar essa pessoa. E coloque ele em prática. Depois, conta para mim aqui nos comentários como que foi colocar em prática todo esse conhecimento. Te vejo no próximo vídeo.